Deputado Sareta, à vontade. Havendo o quórum regimental, declaro aberta a presente reunião da comissão do Mercosul. Nos termos do regimento interno, me cabe fazer a instalação da respectiva comissão e também encaminhar a questão da eleição do presidente e do vice-presidente desta comissão. Eu vou abrir espaço para registro de chapa, lembrando que já tem em mãos o registro da chapa encabeçada pelo deputado Fernando Crele, como presidente, por esse deputado na condição de vice-presidente. No caso da, mantendo a composição que já vinha anteriormente, inclusive também conforme conversado junto com as bancadas. Eu abro o espaço, se há alguma apresentação de algum outro nome para a composição desses cargos. Não havendo, vamos encaminhar então a votação. Eu vou colher a manifestação individual de cada um dos senhores deputados. Vou começar pelo deputado Vicente Caropreso. Boa tarde a todos. Eu apoio a chapa encabeçada pelo Crele e o vice Neudis Sareta. Obrigado, deputado Vicente Caropreso. Esta comissão, deputado Crele, nesta ocasião está sendo bem renovada. Me parece que apenas nós dois que permanecemos, deputado Vicente Caropreso, em fazer parte. Também temos o companheiro de bancada, deputado Fabiano da Luz. Como vota, deputado Fabiano da Luz? Boa tarde. Me sinto muito honrado. Me sinto muito honrado e feliz de participar desta comissão. Sei que tem muita coisa importante para a gente debater e como ela está bem renovada e diante do fato de termos uma chapa, eu voto no senhor Fernando Crele como presidente e em vossa excelência, deputado Neudis Sareta, como vice. Obrigado, deputado Fabiano. Fico feliz de o senhor também fazer parte da comissão, já que havíamos conversado, já havia manifestado o interesse de participar da comissão e foi possível por cedência também de outras bancadas. Eu também manifesto o meu voto favoravelmente à presidência do deputado Fernando Crele. Passe também não só o acordo firmado, mas pelo trabalho que vinha sendo desenvolvido. A comissão fez o trabalho lúcido, nosso presidente, com tranquilidade e com democracia nas suas ações. Portanto, voto favoravelmente à chapa, da qual também faço parte. E consulto se há algum outro deputado que faz parte da comissão, que não exerceu o seu direito de voto. Nós temos mais dois deputados. O deputado Silvio Drevick acabou de chegar aqui. O deputado Sargento Lima. Pois não. Eu consulto o deputado Silvio Drevick. Qual o seu voto em relação à eleição da presidência e da vice-presidência dessa comissão? Como vota a vossa excelência? Deputado Neldi Sareta, minha saudação à vossa excelência, aos demais colegas deputados. É uma satisfação e um prazer muito grande estar retornando à casa e, ao mesmo tempo, participando de comissões tão relevantes como essa, que é do Mercosul e assuntos internacionais, e com a candidatura do meu colega amigo da cidade de Joinville, mais precisamente, mais próximo de Campo Alegre, que está em Pirabeiraba, e que está como candidato à presidência dessa comissão, juntamente também com o vice, que é o deputado Fabiano, que vem lá do oeste. Ah, o Sareta. Um pouco mais, não tão próximo da Argentina e do Paraguai, mas também está próximo da região. Então, deputado Sareta, eu voto na chapa formada pelo deputado Fernando Kreling, por vossa excelência, como vice-presidente. Meu voto é sim. Obrigado, deputado Silvio. Deputado Sargento Lima, como vota a vossa excelência? Trata-se de chapa única, né? Sim. Então, sim. Ok, obrigado, deputado Sargento Lima, nos termos do regimento interno. Eu dou por eleito, então, o senhor presidente Fernando Kreling, como presidente dessa comissão, deputado Neudir Sareta, como vice-presidente. desejo êxito e sucesso a todos nós nesse trabalho importante, né? Nessa relação internacional também, as relações do Mercosul, essa comissão que tem esse papel de fazer esse debate institucional também. Deputado Fernando Kreling, devidamente eleito, passo para vossa excelência conduzir a reunião, assumir a presidência e conduzir a reunião a partir desse momento. Só por uma questão de ordem, presidente, eu não vi se o senhor chamou o Fernando Kreling para votar, se ele concorda ou não com a chapa. Obrigado. Deputado Fernando Kreling, vossa excelência, eu registrei o voto, mas parece que realmente vossa excelência como vota. Obrigado, deputado Fabiano, pela lembrança. Como foi a maioria, também vou votar sim. Agradeço a confiança de todos. Ok, então já tínhamos os votos suficientes, vossa excelência, peço perdão aí pela omissão da chamada do seu nome. Obrigado, deputado Fabiano. E agora sim, já eleito então por unanimidade, passo a palavra, vossa excelência, para conduzir a ranela. Então, deputado Sareta, muito obrigado pela condução. Deputado Vicente Caropres, deputado Fabiano da Luz, deputado Silvio Drevick, deputado Sargento Lima. Fico feliz por ser reconduzido à presidência dessa comissão, uma comissão que ano passado estávamos cheios de gás e infelizmente, num momento de pandemia, acabou atrapalhando muita coisa das nossas ideias, nossos objetivos. O deputado Fabiano até ano passado teve uma missão, mesmo não participando, não estando na comissão, ele teve uma missão que representou a comissão. Então, agora, tenho certeza, com essa renovação, com essas novas propostas, novas ideias, nós possamos aí, mesmo nesse momento de pandemia, que agora não é mais novidade para ninguém, fomos pegos de surpresa ano passado, agora possamos fazer um trabalho, sim, de relacionamento institucional, sim, de relações com os países do Mercosul, e que possamos avançar. Além disso, é cobrar algumas ações do governo também, que nós temos uma Secretaria de Articulação Internacional no governo do Estado de Santa Catarina, e que eles possam vir aqui apresentar as suas pautas e apresentar o que tem feito essa Secretaria, para que possa realmente mostrar em números a importância de uma Secretaria dessa no governo do Estado. Então, agradeço a todos vocês, me coloco à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, e que possamos aí trazer as pautas e convocá-los aí numa próxima reunião com pautas aí para que possam ser discutidas. Então, deixo a palavra aberta, se mais algum deputado queira se manifestar, não tendo mais manifestações, declaro encerrada essa nossa sessão, essa nossa comissão, e que possamos convocá-los aí para uma próxima reunião, a partir do momento que tivermos pautas pertinentes à comissão.